Vai ensinar a turma a mudar a cavalo, Henrique! Aí Celso! Nosso amigo Celso aqui do lado, ele está assistindo a mexida do homem. Olha o rapazinho, a criança está aí montada. E aí, companheiro! E aí, puta que pariu! E aí, você já está enviando. Henrique dando apresentaçãozinho na exposição aí.